Música Redes fantasmas são um material de pesca Que acaba sendo perdido ou abandonado por pescadores E que fica anos e anos vagando pelo oceano E capturando todos os tipos de animais que tem pela frente Justamente porque as redes são feitas de um material que dura muito tempo Que é o plástico E também de uma forma feita especialmente para capturar animais Então acaba capturando tartarugas, baleias, golfinhos E levando esses animais à morte por afogamento E também impedindo eles de se alimentar Esse tipo de lixo, ele representa até 10% de todo o lixo Que está no oceano hoje em dia Ou seja, é uma quantidade muito grande Aqui no Parque Nacional da Lagoa do Peixe A gente tem casos conhecidos, animais que nós tivemos que manejar Por causa da interação desses plásticos com a fauna silvestre Nós também temos problemas com pirípedes Os lobos marinhos, o leão marinho Porque acaba esses plásticos enredando nesses animais Ou até mesmo entrando nas suas nadadeiras ou no pescoço Entra pela cabeça e fica preso no pescoço E quando ocorre isso, o animal ainda é pequeno Ele acaba crescendo e acaba tendo membros amputados Até mesmo vindo a óbito quando ocorre alguma interação na cervical No pescoço desses animais Redes fantasma também são grandes contribuintes para a problemática da poluição por plásticos no oceano A maioria das redes é feita de poliamida Também conhecida como nylon E assim como outros tipos de plástico O material acaba se fragmentando Gerando então os microplásticos No trabalho que realizamos no Parque Nacional da Lagoa do Peixe Dos resíduos que coletamos e pudemos identificar uma provável fonte A maioria deles esteve ligada à pesca E os resíduos foram representados principalmente por cordas e redes E essa rede usada, o que faz com ela? A gente tira dessa corda aqui, ó Aqui e dali Faz um monte, amarra E bota num cantinho ali Para quando o caminhão vir levar até São Paulo E quanto estão pagando? Quarenta centavos o quilo E como é que era antes de fazerem essa compra da rede usada? O que faziam com ela? Não se fazia nada porque não tinha quem levar Como vocês podem ver Nem todos os materiais que some das redes de pesca Põe um sistema de coleta É um bom destino para reciclagem Muita coisa acaba vindo parar na beira da estrada Atirada, inclusive no ambiente natural Na beira dos rios Como vocês podem ver aqui nesse material Que são restos de redes colocados na estrada O caminhão do lixo acabou de passar Ele não está fazendo esse recolimento Ele é um dejeto que está sem destinação Vejo a importância da conscientização Através do meio ambiente Conscientizar o setor da pesca Através do meio ambiente de cada município Através do governo do estado O município tem que tomar as providências De conscientizar e ter um local adequado Para descarte desse material O qual o pescador Ele faz o trabalho dele de pesca Ele chega no local onde ele faz o desembarque dele Ele vem com a rede rasgada Ele vai danificado Ele não tem onde descartar Ele deixa jogar na beira do rio Ou na beira da praia Isso aí gera um lixo muito grande Para o nosso oceano, para os nossos rios Então nisso aí O meio ambiente de cada município Tem que trabalhar junto com o setor Para que nós evitamos que isso aconteça A rede aqui feita no Brasil Tem qualidade Então aguenta mais E como essa vem de lá Mais barata No estoque Acabou O problema é complexo Então existem soluções complexas É preciso olhar todo o sistema Os pescadores são parte dele Devem estar conscientes Sobre o impacto das redes fantasmas Na fauna marinha Devem estar disponíveis A colaborar com as funções existentes Mas o poder público é fundamental Através de suas políticas Do seu trabalho com os resíduos sólidos Pensando na coleta E na destinação final E também envolvendo educação ambiental Para o setor da pesca E para toda a sociedade É um dos elementos importantíssimos da solução A indústria também não pode ficar de fora Ela tem que buscar Tecnologias sustentáveis Equipamentos de peça Que não causem tanto problema Que pensem na interação Com a vida marinha E nós consumidores Nós cidadãos Temos que atuar simultaneamente Temos que cobrar Que as outras partes do sistema Atuem corretamente E temos que fazer escolhas sustentáveis Quando vamos adquirir Produtos, alimentos Vindos da pesca Por isso, nós do Instituto Curicaca Estamos tentando entender esse problema E propor soluções para eles Então a gente está atuando De diversas formas Por exemplo Formando professores Como multiplicadores De educação ambiental Conversando com as comunidades locais Com os pesquisadores Pescadores E principalmente Com os governantes E tomadores de decisão Então para juntos Conseguirmos propor Soluções efetivas Para esse problema Com os pesquisadores Legenda Adriana Zanotto